Exercícios no cotidiano fazem toda a diferença pra manter um abdômen definido e uma saúde milagro... Meu Deus! Como é que alguém faz isso? Socorro! 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 Um... Dois... Eu tenho um livro de fitness, você pode malhar comigo e adquirir a mesma qualidade de vida que eu Ou você pode utilizar como uma maravilhosa máquina de viajar no espaço Vamos, Jake! Para a galáxia! Pneu, pneu, pneu! Eu gostaria de usar esse espaço pra anunciar agora a minha contratação pra fazer cinco filmes com a Netflix O primeiro já vai sair, é uma releitura do clássico Família da Loucura do grande comediante Jerry Lee Lewis E eu interpreto... Vamos ver o trailer? Douglas Barbosa Douglas Barbosa E uma comédia da pesada aprontando altas confusões com uma família de tirar o fôlego Osso duro de roer Indicado ao Oscar de melhor ator, melhor maquiagem e melhor diretor, roteiro adaptado e música original com a Fergie É uma comédia de roógia de rolar Não, 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 não... Quieta, no, não... Quieta... Shhh... Oh... I teatou na minha pés... Roteiro de rolo Música Família da Loucura Em breve nos cinemas E tá ligado que isso aí vai estar no cinema No Brasil, as vozes da família foram feitas por Leandro Razum, Fausto Silva, Jô Soares, Débora Blando, Débora Seco, Débora Bloch, Débora Débora, Débora 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 Briga com a Débora Débora, mas ele casou com a Paula Débora Que no caso não podia casar naquela época Então o irmão dela, Sérgio Débora, casou de modo que agora é uma geração de Déboras Como é que eu quero que isso aqui tenha mais de 100 mil visualizações?